Aviso, dublagem de qualquer jeito, não recomendado pra crianças. Dudão, hein? O comedor de plantas? Quantas coisas o Zucca já roubam? Um, dois, três... Vou dar uma puxadinha! Não puxem! Cuidado bem! Ah! Droga! Brincadeira sem graça! Foi você, né? Sua cara de azeitona! Ah, ah! Foi de brincadeira! Podia machucá-lo! Podia, mas não machucou! Só tem osso! Ah, ah, ah! Sua engraçadinha! Agora sou eu a pular! Com essa barriga? Ah, ah! Será que vai conseguir? Quantos baldes de tinta verde no Paçoca derramou? Um, dois, três... Vai cair, gordura! Ah! 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 Não avisei! Quase rachou o chão, hein? Graças a Deus! Não quebrei nada! Guiar! Só o short que rasgou! Crianças, venham lanchar! Oba! Yok! É a hora mais sagrada do dia. Não posso mais dar uma flor. Será que é pra mim que é um desvio hoje? Que delícia. Oi, paçoca. Oi, está uma delícia. Como é que você sabe? Você nem provou nosso sanduíche. Sanduíche? Eu estou falando da minha rosa. Rosa? Você come rosa? Claro. Claro não. Isso é escuro. É muito gostoso. Querem provar? Ponto de interrogação e exclamação. Que que é isso, gente? Seu bacanassauro, pensei que fosse bintar. As rosas são para damas e não para comer. Seu esfomeado. Calma, Rebeca. Vê, este creme faz até mal. Vou embora. Isso vai fazer mal a você? Que nada. Agora só vou comer plantas. Por quê? Disseram-me que para crescer é bom comer plantas. Mas nem todas as plantas são comestíveis. Como? O quê? Comestíveis são plantas que podem comer. Bum! Fez os legumes e algumas folhagens para comermos. Mas não todas. Não adianta. Todas as plantas podemos comer. E o que eu quero é ficar alto. Venham comigo dentro do suí, gordinho. Eu vou mostrar. Instantes depois... Essa folha deve ser gostosa. Ah, ai, ai, que delícia. Tudel, ele vai correr? Assim vai. Me sinto ótimo. Vocês deviam comer também. Não devemos comer plantas que não conhecemos. Vocês vão ficar fracotes. Essas pequenas devem ser gostosas. Hum, uma delícia. Será que é bom mesmo? Que nada, isso é um veneno. Agora vou dar uma corrida e mostrar como as plantas são ótimas. Que rapidez! Muito veloz. Uai, parou? Por que será? Ah, ah, ah lá ele tá sambando. Sambando? Ah, ele errou o passe. Não, ele desmaiou. Vamos. Ah, não. Acho que vão morrer. Adeus, mundo cruel. Foi bom ser seu amigo, Dudão. Aliás, você foi um dos meus melhores amigos. Você sempre me ajudou. Sempre me corrigiu quando eu fazia coisas erradas. Mas pra falar a verdade, eu fazia essas coisas erradas. Peço a orientação a seus pais e professores. Pelo Cacete Produções. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.